E aí, galerinha que gosta da zoeira? Beleza! Pra quem não me conhece, meu nome é David. E pra quem me conhece, o meu nome também é David. E eu sou Roberto Milgrau. É que milho! Que bosta, cara. Ó o meu dedo. Meu Deus, que dedo bonito. E assim vai, palmito. E vamos lá. Vamos começar o vídeo de hoje. Em algum momento da sua vida, você deve ter escutado, mesmo sem ter percebido. O quê? O que é medo? Ditados populares! Mas a maioria das pessoas não percebe como seria se esses ditados fossem reais. Ui? Quem cedo madruga, Deus ajuda! Estava prestando daqueles dois reais. Vamos não me preocupar com isso, não. Eu vou dormir, porque amanhã eu vou acordar cedo. Eu vou ajudar você. Oh, meu Deus. Cadê que as dois reais? Olha que garotinha educada. Ele acordou cedo. Eu vou ajudar você. Oh, valeu aí, Deus. Que bom, irmão. Precisamos começar a acordar. Olha, ela tá dormindo agora. Ele dormiu novo. Eu vou pegar um pedaço. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Uuuu! É porque eu queria só colocar a minha colher aqui por um instantinho, mas vocês não entendem que não. Pode continuar, viu? Aqui a colher. Pronto. Tu colocou a colher? Tu colocou a colher, né? Não, não colocou a colher, não. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Meu Deus do céu, o bicho! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, o bicho! Eu tenho que correr, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Peguei! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Não, 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 não! Eu vou ficar parado. Eu vou ficar parado, que ele não vai me pegar. Eu vou ficar parado, eu vou ficar parado. E eu vou lhe comer, hein? Que par... O cara fica parado, ele pega, o cara... Quem ri por último, ri melhor! Sim, aí foi, né? Aí, deixa eu mandar pra vocês uma coisa bem massa que eu descobri. Diz, cara. Eu gosto do Homem de Ferro. Mas o Luciano é louco. Que exata, velho! Que caralho, velho! Não, eu sou teu fã! Ele ri por último, puta que pariu! Não, me beija! Ei, gente, esse é o deitado do Mr. Carter. Escoita pro lado! Escoita pro lado! E é isso aí, galera! Esse foi o vídeo de hoje. Acabou o vídeo. Um, dois, três e... A, dois, três e... Não, 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 você tá muito zoeiro. Pega um biscoitinho aí. Biscoitinho? Ah, valeu, por certo. Valeu, cara. Nunca pedi nada a tudo. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. A gente espera muito que você tenha gostado. Se você tiver gostado, você deixa o like. E você escreve aqui embaixo algum ditado popular que a gente não conhece. Se você conhecer, escreve. Nós queremos ler porque são todos legais. Vamos lá, Lamudo. Não, eu pensei que eu tinha por ouvir, tá, com você? E esse foi o vídeo de hoje. Valeu! Falou! Não, vou botar... Não vou botar explosão, não. Vou botar um gato.